E aí cubistas, beleza? Como é que vocês estão? Faz um certo tempo que eu não gravo um vídeo propriamente do canal, ultimamente tem postado só shows aí, coisas do tipo, mas hoje o Jonathan me mandou aqui mais uma caixa e eu vou trazer mais um unboxing da Uncube aqui pra vocês, que é um dos estilos de vídeo que vocês mais gostam de assistir, o pessoal mais pede e tudo mais, então vou fazer aqui pra vocês mais um unboxing da Uncube dessa vez. Eu ainda não sei o que tem aqui dentro, vou descobrir junto com vocês, mas claro, eu não poderia deixar de agradecer ao Jonathan por ter me enviado esse pacote aqui, é sempre um prazer trabalhar com o Cube e fazer parte do time, o link da loja como sempre vai estar aqui na descrição desse vídeo, juntamente com o link do blog deles também, as redes sociais deles estão aparecendo aqui na tela, então peço pra você que confira tudo, siga aí nas redes sociais, acesse lá o site, tem muito produto bacana, tenho certeza que você não vai se arrepender, peço também aqui a sua inscrição no canal e que acesse o meu servidor de Discord que fica aqui na descrição pra você ter acesso a alguns maiores servidores de Discord de Cubo Mágico do Brasil. Então vamos abrir aqui a caixa, vocês sabem da minha história com a abertura de caixa, certo? Então isso aqui não vai ser algo muito rápido, se for o caso eu abro depois, eu acelero depois na edição. Aparentemente, na verdade, dessa vez aqui, ele vai ser um pouco mais rápido, ele não tá nas caixas de papelão como ele geralmente vem, né? Vamos ver. Ah, claro, faz sentido. Talvez eu já comento uma coisa aqui com vocês. Essa daqui é uma embalagem pra presente, não é na verdade uma nova embalagem, ela é do tipo, isso aqui é uma embalagem pra presente que você pode adquirir no site, se você quiser dar de presente pra alguém, os cubos e tudo mais. Então eles têm esse novo serviço aí agora, muito bacana, muito bonita a caixa, dá pra dar uma olhada melhor nela depois que a gente tirar o plástico do bolho aqui. A gente tem que comentar esses vídeos, né? Mas a grande experiência de comprar na Unfield é todo o cuidado que eles têm com vocês, com o consumidor deles, né? Ao comprar um produto. Vem sempre embalado em um plástico bolha, vem sempre lá as balinhas e tudo mais. Então toda a experiência de comprar é muito bacana na Unfield. E agora eles têm essa caixa de presente aqui. Olha lá, agora começou a parte ali dos 20 anos do nosso amigo de caixas, né? Essa é a parte que todo mundo sempre comenta, fantástico. Perfeito, depois de uma certa luta aí, aparentemente consegui abrir. Então essa aqui é a nova embalagem de presente dele, você pode adquirir lá no site, caso você queira dar de presente de alguém. Muito bonita, de verdade. Gostei bastante, aparecem aqui alguns cubos nela. Claro, o logo da loja, né? O novo logo. Antigamente era diferente, não sei se alguém aqui lembra disso, mas antigamente o logo da Unfield era diferente. Tem aqui alguns cubos, né? De todos os lados da caixa, embaixo aqui também. Aparece um pires, cube, um 3x3. Ao invés de um 2, 3x3 aqui, 2x2. Ah, eu espero aqui também. Muito bacana, muito bacana. Então essa é a nova embalagem deles. E eu espero que eu consiga abrir essa. Vamos torcer aí. Quem sabe essa daqui eu tenho uma certa maior facilidade de abrir. Vamos descobrir aqui. Ah, essa aqui ela é menos complicada pra mim aqui de abrir. Certo, pessoal. Aqui estão os cubos. Como eu disse, eu não sabia exatamente o que estava aqui. Tem esse finhop. Claro que eu entendo perfeitamente chinês aqui pra gente poder saber o que tá escrito aqui atrás. Da YJ, olha só que legal. Tem esse da Shenzhou, aparentemente. Qual que é o nome disso? Circular 3x3 cube. Eu não tenho a menor ideia do que isso é. Aqui é um visível da loja, né? Da parte da experiência da compra que a gente fala pra vocês. As balinhas, certo? Mais fácil que o olho pra você dirigir todos os cubos. E um Super RS3M, que muita gente que eu conheço testou e já até usou esse cubo de campeonato. Mas eu nunca tinha, eu tinha testado, claro, mas eu nunca tinha tido um desses, certo? Então, tá aqui também. Então as balinhas, aqui veio um adesivinho, né? Você pode colar aí onde você achar melhor. Um 4x4, olha só esse detalhe aqui. Um logo da um cube nele. Não sei se alguém que está vendo esse vídeo já encontrei em campeonato, né? Mas no meu 4x4 eu uso o logo deles, né? Então parece bastante aí ao comparar. E aqui as balinhas deles aqui, certo? Eles mandam em todas as compras. E perfeito, vamos começar com o boxing. Eu vou deixar o Super RS3M pro final, que é o 3x3 aqui. E vamos começar por esses dois. Vou começar por esse da Shenzhou aqui, que eu não tenho a menor ideia do que seja um Circular Cube. Mas eu estou curioso pra descobrir, certo? Vendo assim, ele parece um 3x3, certo? Um 3x3 normal. Só que ele tem essa divisão a mais. Essa divisão ela também se mexe, ela agrega uma dificuldade? Eu não sei ainda, mas a gente vai descobrir. Nossa, calma. Ok. Aparentemente... Esse centro, ele é meio que estático. Quando... Ah, nossa. Isso aqui deve ser muito difícil de resolver. Ou talvez não. Na verdade, talvez isso não altere tanto. Mas... Tá. O cubo gira muito bem. Surpreendentemente muito bem. Tem um corte aqui, né? Imagina que não tenha muito não por causa do mecanismo. Ah, tem um pouquinho aqui. Cubos não oficiais, geralmente tem aqui um pouco menos por causa do mecanismo e tudo mais. Isso aqui tá que tem um pouquinho. Gira muito bem, de fato. Eu estou com medo de fazer muito movimento nele antes de explicar o funcionamento aqui pra vocês, né? Então, pelo que eu entendi é o seguinte. Quando você gira uma camada, ele vai mexer... É... O centro dessa camada, ele não se move. Certo? Você percebe que ele fica estático aqui? Só que os centros minúsculos aí, das outras camadas, das quatro camadas em volta desse centro aqui, ele se move. Então, ao fazer um movimento aqui, você percebe que esse aqui se move tudo. Só que não se move o amarelo. Então, quando você faz um algoritmo, alguns centros vão se modificar e outros não. A questão é, como que você sabe quais que vão fazer isso e quais que não vão ao longo da serve? Essa é a grande questão. Bom, vou embaralhar ele aqui. Eu espero não me arrepender de fazer isso. Porque, confesso que a minha experiência em termos de técnica e tal com os não oficiais, não é das maiores nesse sentido. Mas vamos tentar. Certo. Vamos confirmar a minha teoria de que se isso aqui, de fato, dá mais trabalho do que um 3x3 normal. É, ele dá. É, isso é um problema sério, sim. Porque agora, é, pra resolver isso daqui... Bom, vamos ver. Bom, é, isso aqui funciona. Quando eu estava fazendo os algoritmos aí no começo, eu percebi que a PLT, ela mexe os centros da lateral. Então, eu posso fazer a PLT pra resolver o centrinho aqui. Certo? Eu acho que... Não, aqui não pode funcionar. Não, aqui não pode funcionar, não pode funcionar. É, eu vou fazer isso mais duas vezes. Isso aqui deve dar um certo trabalho pra se resolver. Aqui também vou ter que fazer duas vezes. E agora a gente tem, com isso, uma cruz. Ah, só que, olha só. Resolvendo a cruz, você resolve toda essa camada aqui também. Ah, calma. Será que depois disso fica um pouco mais fácil? Vamos ver. Vamos ver. Ai, meu pai. Calma aí que eu fiz alguma coisa. Tá, eu não posso usar o algoritmo com B, porque senão ele vai encher tudo. Ok, resolvi. Foi menos lento do que eu achei que seria. Eu entendi mais ou menos como funciona o cubo. A ideia é, pra quem tiver interesse de comprar de cubo, é muito divertido, inclusive, você tentar entender isso. As peças, elas se movem naquele padrão que eu expliquei. Então, se você conseguir resolver o primeiro lado, ele resolve os outros também, boa parte dos outros. Então, desde que você não mexa mais na camada de baixo, no meio de algoritmos, ele tende a resolver assim, com um certo cuidado. E se você ficar precisando, se ficar faltando fazer algum algoritmo depois, você faz a PLLT várias vezes, e uma hora ele vai se resolver. Eu não sei se existe algum caso de paridade, onde você precisa fazer, você faça a PLLT, a PLLT não se resolva, alguma coisa assim. Esse deve ser algum caso a parte. Mas, muito interessante. Bacana esse cubo aqui, tem um mecanismo diferente, não conhecia. E, aparentemente, mais um que eu sei resolver aqui pra coleção. Muito bacana. O próximo, então, é esse FHOP da YJ. FHOP, na verdade, essa é a pronúncia. Eu vendo aqui, ele tem um corte diferente, aparentemente, mas não tem nenhuma imagem na caixa, então eu não tenho a menor ideia de como ele funciona. Mas, vamos descobrir isso agora. Certo. Certo. Tem um manual de instrução aqui. Ok, ele move os centros. Já veremos isso. Ele me lembra um pouco o SQB, assim, assim. Não tem nada a ver com o SQB, não sei porque eu falei isso. Certo. Então, vamos ver. Aqui, eu não quero ver um tutorial. É, ele deve ser bastante simples, na verdade. Tem a parte de trás também. Tem que sim. Esse talvez até, até pra gente cronometrar aí e ver o quanto que faz. Vamos baralhar ele aqui. Ele tem, parece que é uma bola interna, assim, né, se você gira aqui um pouquinho, ó. Parece uma bola. Só que ele tem meios também. Uai. Esses meios se resolvem todos também? Vamos baralhar aqui, então. Vamos ver como funciona isso. Vou pegar aqui meu timer, vamos ver se a gente consegue tudo no meu trapo. Bom, as cores opostas, elas se alinham. Não me parece ser tão difícil, vamos ver. Certo. Agora, a questão é, os centros estão todos resolvidos. A questão é, essas peças aqui internas, eu acho que elas precisam ser resolvidas também. E isso é um problema, porque eu não tenho a menor ideia de como isso funciona. Elas precisam... É, ó, porque, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, é um tipo um meio. É um meio branco e... É azul. Aqui é o branco e verde, então, em tese, eles precisam ficar aqui. Vamos ver esse daqui, esse daqui precisa ficar aqui. Então, agora, todos os meios estão resolvidos, certo? Se você for reparar, os meios estão resolvidos, porque eles seguem um certo padrão. Só que os centros, eu preciso resolver sem bagunçar tudo. Isso funciona? Ah, ah, ok, entendi. Então, a ideia é você começar resolvendo os meios, e depois você... Como se fosse uma inserção, né, de centros. Também não é tão complicado. Você precisa perceber esse lance que tem meios e tudo mais. Só que... Dá um certo trabalho pra você perceber e se ligar que você consegue inserir as ads, os centros e tudo mais. Mas é um combo bacana. Relativamente fácil, dá pra você dar de presente aí pra alguém que tá começando, alguma coisa do tipo. Ou até pra ter a sua própria coleção mesmo. Ele é, assim, olhando ele assim, ele é bastante bonito, né. Ele não tem camadas pra você girar, ele gira pelo centro. Então, ele tem um mecanismo diferente. Fico curioso, inclusive, de como que funciona por dentro esse cubo, né. Parece ser uma bola aqui mesmo, não é bem uma bola. Mas, muito interessante. Certo? Então, olha, sendo dois cubos não oficiais, eu consegui resolver os dois aqui. Então, dessa vez, nesse vídeo aqui, eu consegui resolver tudo. Diferente de alguns outros cubos aí, que eu já fiz um box aqui no canal. Dos quais eu não consegui resolver no vídeo, né. Esse daqui, dessa vez, eu passei no teste. Mas é um cubo muito bacana. E tem um giro consideravelmente bom também, considerando o mecanismo dele, claro. Muito bacana. É um cubo bacana aí pra ter a coleção sem sombra de dúvida. Vamos agora, então, pro Super RS3M. Esse aqui tá falando Maglev BC. Eu suponho que seja Maglev Balcor. Certo que o Super RS3M tem o tal do core circular lá, né. Pelo mecanismo aqui, parece, inclusive, ser isso. Eu vou abrir ele aqui. Pra gente ver, então, do que se trata. Essa caixa me dá uma nostalgia gigantesca e eu já explico o motivo. Tem aqui, eu acho, um kit de ferramentas, né. Da Moiyu. Vamos aqui, então. Vou tentar empurrar, porque a caixa não tá... Ok. Foi. Pra quem não conhece, essa aqui é a caixa de ferramentas da Moiyu. Ela vem com todos os cubos. Não sei se essa aqui é específica desse cubo assim, é por causa de alguma coisa. É, aparentemente sim. Eles têm uma caixa padrão, né. Que vem com todos os cubos e tal. Ela sempre parece, tipo, mais ou menos isso daqui. Ela vem com uma chavinha, com manual. Só que esse cubo, ele deve ter um mecanismo interno diferente. Então, ele vem com algumas peças específicas pra esse cubo. Vamos ver se... Já saiu tudo aqui. Então, ele veio com um core redondo, né. Que é o tal do Balcore. Veio com um ajuste de Spring, né. Compression. Veio com um kit de Spring Compression pra você substituir caso perca alguma. E essa ferramenta aqui é do Spring Compression manual que o cubo tinha. Os cubos da Moiyu tinham antigamente. O motivo de eu ter falado da nostalgia. É porque essa caixinha aqui é a caixa pela qual vinha o GTS 3M. Que é um dos cubos meus favoritos de todos os tempos. Eu não uso mais ele. Eu uso pro blind, na verdade. Mas não uso pra outras modalidades. Mas era meu main de 3x3 por muito tempo. E foi o cubo que eu ganhei o Sul-Americano de 2018, inclusive. Então, me dá uma boa nostalgia, né. É uma caixa muito bonita, inclusive. Dá pra você deixar ela exposta ali, né. Com os seus cubos e tal. É meio de acrílico, que parece ser, né. Muito bacana essa caixa. E aqui temos o cubo, certo. Vamos comparar ele com o meu main, o Tornado V3. Ele me parece ser coisa de um milímetro maior, certo. As cores... Aqui é um pouco mais fosco, né. As cores da Moiyu geralmente têm a ser um pouco mais foscas, acredito eu. Esse azul é um pouco mais escuro. Branco é branco. Eu espero. E amarelo também é um pouquinho mais fosco, né. Ele tem uma textura um tanto quanto lisa, por assim dizer, certo. Não que isso seja um problema, mas é uma textura diferente. Vamos antes de fazer o giro de ver o mecanismo dele. Porque eu tô curioso com essa história do Balcora. Eu sei que como ele funciona, é claro. Só que eu nunca vi. Se eu conseguir tirar a peça, eu mostro pra vocês. Bom, eu tentei aqui por um tempo. Eu acredito que ele dei um pouco mais peso de fábrica. Eu acabei não conseguindo tirar a peça. Depois, mais tarde do vídeo, se eu soltar ele, alguma coisa assim, eu mostro ele pra vocês. Ele tem... parece que tem uma interna, uma peça interna meio dourada, né. Não sei se vocês conseguem ver da câmera. Mas o interno dele é meio dourado. Muito bonito, inclusive. Nunca tinha visto nenhum cubo assim. Além desse, claro. Tem... parece aquele honey, né. Aquela... aquela design das peças aqui. Uma certa textura. E vamos pros giros agora, de fato, do cubo. Ok. É um cubo extremamente rápido. Fora da caixa. O quarto aqui é muito bom. Estou bastante surpreso com isso, pra falar a verdade. Porque o que acontece... Tem o Super RS3M, certo? E tem o YS3M também. Eu tenho esse cubo aqui. Que é uma versão um pouco mais recente. A questão é... Esse cubo aqui, ele me lembra bastante o Meilong Magnético. Eu fiz algumas coisas com ele. Ele é um cubo excelente. Só que eu não me adaptei tanto assim com ele. Então, não estou usando ele hoje. Eu até estava pensando em fazer alguma coisa diferente nele e tudo mais. Mas é o cubo mais recente da Moilong. Esse daqui, fora da caixa, me agrada muito mais. Ele tem um feeling que parece ter budget. Até porque não é um cubo muito caro. Eu não sei exatamente o preço de quanto está na YouTube. Depois eu coloco aí na tela. Mas... Não é um cubo tão caro. Comparado com outros cubos top de linha e tal. Muita gente estava usando ele. E fora da caixa, ele é surpreendentemente rápido. E muito bom, inclusive. Aqui é um logo da Moilong. Um logo diferente, parece, né? Esse aqui é o do IS-3M. Que é o cubo mais novo deles aí. Esse daqui, ele tem... Acho que é o logo da loja, supõe. Deve ter escrito Moilong aqui. Mas, cara, estou surpreendentemente positivo. É... Como que se diz agora? Muito satisfeito com esse cubo fora da caixa. É, aqui é o mecanismo de compressão de mola que eu já falo pra vocês lá. Certo? Então, você vai colocar essa chavinha aqui. Aqui. E você vai tensionar ele. Aqui, o que ele está na mais comprimida. Agora, não sei se é mais ou menos comprimida. Mas, você vai girando e vai ficando mais ou menos... Acho que é mais comprimida. Mas, você gira. Vai chegar aqui, que é a mais comprimida de todas. Que ele mexe na estabilidade do cubo. Na flexibilidade do cubo. Sem mexer na tensão. Então, você não tem problema com cornetwist ou pop em fazer isso. E você pode mexer com todas as tensões aí e ver qual você prefere. Ah, ele estava na menos compressa, eu acho. Comprimida, compressa, não sei como se diz. E quando você volta para o padrão, ele faz esse barulhinho aí. Então, é fácil de você perceber. É, ele estava... É, ok. Perfeito. Acho que eu gosto da configuração padrão. Talvez uma a mais, uma a menos. Uma ou duas a menos aí. Mas, estou muito surpreso com esse cubo, de verdade. Não esperava que ele fosse ser tão bom quanto ele de fato é. Eu testei alguns, né. Eu testei o do Caio. Acho que o Sasaki também tem um. Eu testei lá no registro. Mas, fantástico esse cubo, de verdade. Vou fazer algumas torres com ele e não descarta a possibilidade de se tornar um nem. Vou tentar abrir de novo aqui a peça. Para mostrar para vocês. Nem que eu tenha que soltar um pouco o parafuro. Aí, perfeito. É, ó. Como você pode... Dá para ver no interno lá. Não sei se dá para ver direito. Está um pouco escuro aqui na câmera. Mas, lá no interior, você consegue ver que o core, ele é uma bola. Literalmente uma esfera, né. Muito parecido com esse aqui, só que dourado. Esse aqui deve ser um de reposição para caso você peca, né. Espero que isso não aconteça comigo. Até porque o dourado é bonitinho. Mas, muito bacana. E, uma boa notícia para vocês, viu. Com essa dificuldade que eu tive aqui para tirar a peça. Eu suponho que ele tem um mecanismo de antipop muito forte. Você percebe que eu estou fazendo força aqui. E ele não está dando pop. Então, isso pode ser um excelente sinal. Para quem tem problema com pop no seu próprio name. É algo a se considerar aí. Porque tem alguns cubos, quanto mais você usa eles, mais eles acabam tendo pop e tal. Eles têm alguns problemas, né. O tornado, por exemplo, ele tem alguns problemas com o corner twist, né. Que ele acaba, no meu, pelo menos, dando bastante rápido. E ele deu alguns pop já, mas não é tão frequente. Corner twist nesse daqui, eu acredito que ele seja consideravelmente preso. Ele é bastante rápido. E, mesmo assim, eu estou fazendo força aqui. Ele não está gerando aqui, né. E, mesmo assim, aconteceu com o pop. Então, eu acredito que seja um mecanismo desse cubo para evitar que eu aconteça. Gostei bastante dele, de verdade, fora da caixa. Vou testar ele bastante, fazer muitas solvas nele. Porque eu acredito que esse cubo tenha bastante potencial. Então, esses foram os cubos desse vídeo aqui, pessoal. Não conhecia esses dois cubos não oficiais aqui. São cubos que você precisa de uma série de torres de estilo, lógico. Para você conseguir descobrir o método de resolução e tal. E entender como o cubo funciona. São cubos muito bacanas para você ter nessa coleção. E o Balcora, o Super RS3M, me surpreendeu positivamente muito, muito mesmo. Não estava esperando que ele fosse ser tão bom quanto ele me aparenta ser aqui agora. Vou fazer muitos testes com ele. Não descarto, de verdade, a possibilidade de ele se tornar um novo man aí. Porque, de fato, é um cubo muito, muito bom. Vou testar bastante ele aí. E, quem sabe, eu não trago um review mais detalhado dele para vocês no futuro. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.